Foram divulgadas hoje as diretrizes curriculares para as provas do Exame Nacional de Estudantes, o ENAD 2013. Participarão, nesta edição do exame, estudantes de cursos superiores em 16 áreas, entre elas agronomia, medicina e serviço social. A previsão é de que o exame seja realizado em novembro. Além das questões específicas a cada área do conhecimento, haverá ainda avaliação da formação geral dos inscritos. O ENAD é parte integrante do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior.